Fala galera, beleza? Então galera, hoje eu vim mostrar pra vocês a manchada, continuação do amojo dela Né manchada? Manchada, manchada Olha a obra areia que ela tá formando Formando uma obra areia bonitinha Manchada, manchada, manchada Ainda está enchendo Os peitos ainda estão bem Atrás aqui ainda está bem correado Então vai demorar mais um tempinho pra poder terminar de encher A dilatação dela está pouca ainda também Mas eu creio que não vai demorar Já vai deixando aí nos comentários aí Qual o sexo do Bezerrinho dela E a cor aí Que vocês acham que vão vir Não sei qual boi que estava com ela Se é o mesmo da platina ou não Mas eu acho que o bezerro dela vai vir Puxado no preto Com poucas manchas brancas E eu acho que vai ser um marchinho A conca barriga dela está bem Bem grandona Está custando Para terminar de encher Na rainha aí A dilatação dela já está aumentando também Mas ainda tem pouca dilatação Está bem inchadona Já desinchou um pouco Agora acho que é só terminar de encher O obre mesmo E crescer mais um pouco a dilatação E ela já pare Então aqui passando no morro A dama ali é pretinha Platina Samira lá na frente A rainha aqui Peravela ali A medusa deve estar mais lá para cima Ou mais lá para baixo Mas hoje eu vim mesmo só mostrar para vocês A manchada O nome dela é manchada Como que ela Já está bem adiantada E é isso aí galera Se você gostou do vídeo Já deixa o like Já se inscreve no canal Clique no sininho Para ativar as notificações Deixe seu comentário Deixe mais sugestões de vídeo E é isso aí E é isso aí galera Até o próximo vídeo É isso aí E é isso aí E é isso aí Mais isso aí E é isso aí Mucho Vale É isso aí